Na primeira versão da novela Mulheres de Areia, as personagens Ruth e Raquel eram feitas pela atriz Eva Vilma, que na época das gravações tinha 40 anos de idade. Já na segunda versão, o papel das gêmeas foi feito pela atriz Gloria Pires, que na época estava completando 30 anos. Veja neste vídeo uma comparação de elenco das duas versões da novela Mulheres de Areia. A primeira, produzida pela TV Tupi, em 1973, e a segunda pela TV Globo, em 1993. O personagem Marcos, na primeira versão, era feito pelo ator Carlos Zara. Na época, o ator tinha 43 anos. Já o personagem Marcos, na segunda versão, foi feito pelo ator Guilherme Fontes, que na época tinha 26 anos. O papel do inocente Tônio da Lua foi feito pelo ator Gianfrancesco Guarnieri, na versão da TV Tupi. Na época, o ator tinha 39 anos. Já na versão da Globo, Tônio da Lua era interpretado por Marcos Frota, que tinha 37 anos. O personagem Virgílio Assunção, na primeira versão, era feito pelo ator Cláudio Corrêa e Castro, que na época tinha 45 anos. Já na segunda versão, o papel ficou a cargo do ator Raul Cortez, que já estava completando 61 anos. A personagem Clarita, da primeira versão, era feita pela atriz Cleide Iacones, que na época estava completando já 50 anos. Mas, na segunda versão, era feito pela atriz Suzana Vieira, que estava completando 51. Maria Isabel de Lisandra foi quem fez a personagem Malu na versão original. Na época, ela tinha 27 anos. Já no remake da Globo, a personagem foi interpretada pela atriz Viviane Pasmanter, que tinha 22 anos. Antônio Fagundes foi quem interpretou o personagem Alaor na primeira versão. Na época, ele tinha 24 anos. Já na segunda, foi feito pelo ator Humberto Martins, que já tinha 32. O personagem Floriano, pai das gêmeas Ruth e Raquel, foi interpretado pelo ator Silvio Rocha, na primeira versão. Na época, ele tinha 51 anos. Já na segunda versão, foi feito pelo ator Sebastião Vasconcelos, que tinha 66. A personagem Isaura, mãe das gêmeas, era feita pela atriz Lucy Meirelles, que na época tinha 45 anos. Já na versão da Globo, foi feita pela atriz Laura Cardoso, que já tinha 66. O personagem César, na primeira versão, era interpretado pelo ator Rolando Boldrin, que tinha 37 anos. E na segunda versão, foi feito por Henri Pagnoncelli, que já tinha 40 anos. A atriz Maria Estela, foi quem fez a personagem Arlete, na primeira versão. Na época, ela tinha 31 anos de idade. Já na versão da Globo, Thaís de Campos, foi quem fez a personagem. A atriz tinha 30 anos de idade. A personagem Andréia, na primeira versão, foi feita pela atriz Márcia Maria, que na época tinha 29 anos. Já na segunda versão, foi feita pela atriz iniciante na época, Karina Pérez, que estava completando 23 anos. O personagem Vanderlei, na primeira versão, foi feito pelo ator Edgar Franco, que estava completando 36 anos. Na segunda versão, o papel ficou a cargo do ator Paulo Betti, que estava completando 41 anos. O ator Serafim Gonçalves, foi quem fez o personagem Alemão, na versão da TV Tupi. Na época, ele tinha 39 anos. Na segunda versão, produzida pela Globo, o personagem foi interpretado pelo ator Jonas Bloch, que já tinha 54 anos. Na primeira versão, a personagem Alzira, foi interpretada pela atriz Ana Rosa, que na época tinha 31 anos. Na segunda versão, foi feita pela atriz Giovanna Gold, que tinha 29 anos. O personagem Sampaio, na primeira versão, foi interpretado pelo ator Nilton Prado, que tinha 48 anos. Já na segunda versão, o papel ficou a cargo de Adriano Reis, que tinha 60 anos. A personagem Baby, da primeira versão, era interpretada pela atriz Carminha Brandão, que tinha 52 anos. Na segunda versão, a personagem mudou de nome, e passou a se chamar Juju, que era interpretada pela atriz Nisette Bruno, que tinha 60 anos. O personagem Donato, na primeira versão, era interpretado pelo ator Ivan Mesquita, que tinha 41 anos. Já no remake, o personagem foi interpretado pelo ator Paulo Goulart, que tinha 60 anos. Humberto Maniani, foi quem interpretou o personagem Zé Luiz, na primeira versão de Mulheres de Areia. Naquela época, o ator tinha 32 anos. Na segunda versão, produzida pela TV Globo, o personagem era interpretado pelo ator Ivy São Paulo, que estava completando 29 anos. A personagem Carola, na primeira versão, era interpretada pela atriz Lisa Vieira, que estava completando 24 anos. Na segunda versão, ficou a cargo de Alexandra Marzo, que estava completando 25 anos. A personagem Glorinha, irmã de Tônio da Lua, na primeira versão, era interpretada por Ana Lu Grassi, que estava completando 23 anos. Na segunda versão, o papel ficou a cargo de Gabriela Alves, que tinha 21 anos naquele ano. O personagem Tito, na primeira versão, era interpretado pelo ator Carlos Nunes, que estava completando 27 anos. Na versão feita pela Globo, o personagem foi interpretado pelo ator Eduardo Muscovis, que tinha 25 anos. O cantor e compositor Adoniram Barbosa, foi quem interpretou o personagem Chico Belo, na primeira versão da novela, produzida pela TV Tupi. Na época, Adoniram Barbosa, estava completando 61 anos. Já na segunda versão, produzida pela Globo, o personagem era interpretado pelo ator Joel Barcelos, que estava completando 57 anos. A personagem Ducarmo, na primeira versão, era interpretada pela atriz Lea Camargo, que tinha 40 anos. Na segunda versão, Lu Mendonça foi quem fez a personagem. Na época, ela tinha 42 anos. Na primeira versão, o ator Abraão Farque foi quem interpretou o personagem Marujo. Na época, ele tinha 36 anos. Já na segunda versão, o ator Ricardo Blatt foi quem interpretou o personagem. Ele já tinha 43 anos. O personagem Servilho, na primeira versão, era interpretado por Servilho Batista, que tinha 26 anos. Ele era morador de Itanhaém, lugar onde cenas da novela foram gravadas. Servilho não exercia a carreira de ator, mas foi chamado para fazer o personagem ali, naquele local. Já na segunda versão, o personagem foi feito pelo ator Antônio Pompeu, que tinha 40 anos. A personagem Vilma, na primeira versão, foi feita pela atriz Tereza Santos, que tinha 43 anos. Na segunda versão, produzida pela TV Globo, 20 anos depois, a personagem foi feita pela atriz Denise Milfonte, que tinha 31 anos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho